A Lua Malta, como estão? Espero que esteja tudo bem. Comigo hoje tenho aqui a Inês Boró Figueiredo, do Volte, para nos explicar as ideias do partido e as propostas. Muito bem-vinda, Inês. É um gosto ter-te cá. Fico muito feliz por termos cá o Volte hoje. Um partido que nos tem, até aqui, pelo menos na minha stream, suscitado muito interesse. Sério? Sim, sim. A malta tem-me perguntado imenso. Não, sabes que temos visto. É normal. Vemos muitas... Assim, pronto, a parecer vimos o debate dos partidos sem assento. Achámos que estiveste muito bem. Digo-te já. E, portanto, achei que era pertinente trazer-te cá também por causa disso. Porque acho que é um partido que, pronto... Apesar de não terem muita expressão ainda agora, acho que há uma possibilidade de passarem a ter. E, portanto, até... Sim, esse é o nosso objetivo. Essa é a ideia, não é? Acredito que sim. Senão não estávamos já a fazer nada. Exato. Olha, Inês, queria começar isto por-te perguntar. Porque, pronto, sendo que é um partido recente, ainda há muitas ideias por desmistificar. Queria-te perguntar. O VOLT classifica-se como um partido pertencente a um movimento político-federalista e pró-europeu. Exato. Pode explicar um bocadinho esse conceito? Sim. Olha, o VOLT... Até há uma história interessante. O VOLT surgiu como resposta ao Brexit. Ok. Isto foi três europeus, portanto, um rapaz alemão, um rapaz italiano e uma rapariga francesa, que estavam a assistir ao Brexit. E eles perceberam que o populismo ia destruir a Europa e que, se nós não fizéssemos nada, os países iam começar a separar-se. Aconteceu o Brexit, mas agora também já se tem ouvido falar, por exemplo, do NEGZIT, agora que o Gilder foi eleito na Holanda. E estes movimentos populistas são muito perigosos. Então, o que é que eles se dirão? Que devemos fazer um contramovimento que, em vez de querer separar a Europa, quer unir ainda mais a Europa. E unir ainda mais a Europa, mas de forma mais democrática. Porque, neste momento, a Europa é uma coisa muito distante, as pessoas não se identificam muito, não percebem muito bem o impacto na vida. E o que nós queríamos fazer era aproximar mais as pessoas da democracia europeia e que ela se torne mais interessante e mais uma parte da vida das pessoas e também que as ferramentas da democracia europeia sejam mais interessantes. Nós começámos o movimento assim, mas depois, claro que começámos a perceber que, se queremos ser um partido, nós não podemos só falar de um tema, não podemos ser monotópicos, nós temos de ser um partido que, de facto, dá respostas e soluções para a vida das pessoas, porque senão não faz sentido, não é? Senão não estávamos aqui a fazer nada. Certo. E então desenvolvemos as nossas ideias a seguir. No nosso programa, nós surgimos em 2017 e a nossa primeira eleição foram as europeias de 2019. Ok. Sim, senhora. E elegemos um eurodeputado na altura. Olha, fixe. Por acaso, eu dei uma vista de olhos no vosso programa eleitoral e até achei que estava bastante completo. Portanto, olhando, tenho olhado para os programas em geral e acho que o vosso está bastante completo, mesmo dividido por setores, acho que está bastante completo nesse sentido. Portanto, faz-me sentido aquilo que me estás a dizer. É porque nós somos muito profissionistas, nós queremos, basicamente, temos um programa que é quase um programa de governo, porque nós somos muito sérios e dizemos, ok, há problemas, temos de resolver, ok, vamos perceber o problema, dizer qual traz as melhores soluções, o que é que a ciência nos está a dizer. Temos imensas, nós temos tantas conversas internas sobre qual é que é a melhor política para aquele problema pequenino e então acabamos com um programa interessante e grande e bem desenvolvido. Sim, sim. Isso é muito bom sinal, digo-te já, acho que sim. Olha, há pouco falámos ainda em off sobre a questão de seres candidata nacional e queria-te pedir para explicar-te um bocadinho, se isso puder gerar confusão nas pessoas, explicar um bocadinho esse conceito. É, porque nós fazemos a coisa um bocadinho diferente dos partidos em Portugal, porque o que acontece em Portugal é que os candidatos a Primeiro-Ministro costumam ser os ditos líderes partidários, por exemplo, no caso do PS é o secretário-geral, que é o Pedro do Mundo Santo. Sim. E o que acontece é que eles são eleitos para o secretário-geral e depois de todas as eleições eles são os líderes. Sim. Nós fazemos a coisa um bocadinho diferente no volto. Nós temos dois co-presidentes, a Ana e o Duarte, que são eleitos para liderar o partido. Mas depois, para cada eleição, nós fazemos uma eleição interna para quem queremos que seja a cara da eleição. Ok. Que é, essencialmente, uma eleição interna para nós percebemos quem é que vai ser o nosso, se nós ganhássemos as eleições, quem é que seria o Primeiro-Ministro. Ok. E nós fizemos essa eleição interna e os membros escolheram-me a mim. Oh, ok. E por isso é que eu sou a candidata nacional do volto. Isso é muito fixe. Eu adoro esse sistema, digo-te já. Acho muito fixe. Sim. Sabes que é mais comum nos outros países. Aqui não se faz. E os meios de comunicação social ficam tão confusos. Quando nós explicamos que a Ana é a co-presidente e eu sou a candidata nacional, eles ficam mesmo confusos. Ok. Mas nos outros países isto é mais comum. Mas sentes que é por sermos um bocadinho tradicionalistas nessa questão ou é mesmo só porque funcionar? Eu acho que é uma maneira diferente de fazer. Eu acho que em termos políticos não faz assim tanta diferença, mas eu acho que é interessante nós trazermos a inovação para as pessoas que começarem a perceber que tipo de democracia é que eles querem ver nos seus partidos. Ok. É. Porrei. Olha, ia-te perguntar, isso também acho que é uma dúvida geral, pelo menos da malta que me acompanha. Onde é que o voto se pode posicionar no espectro político? Ou se é que vocês têm essa... Esta é a pergunta mais difícil para nós. Ok. Porque a verdade é que nós surgimos como um partido que diz que não se posiciona à esquerda nem à direita. Ok. Certo. E trazemos as melhores ideias de cada lado do espectro político. Mas isto é perigoso. E é perigoso por várias razões. Em Portugal as pessoas não compreendem. Sim. Mas fora de Portugal há muitos países onde partidos extremistas dizem isto. Ok. Por exemplo, em Itália. Ok. Então, a resposta que nós agora temos dado é evoluir o nosso posicionamento, mas essencialmente nós somos um partido ao centro. Somos um partido social-liberal, que também é uma coisa nova em Portugal, mas essencialmente pensem o modelo nórdico dos países de Suécia, Noruega, Dinamarca. É um modelo... Nós temos um modelo semelhante a esse. Ok. Isso é um modelo social-liberal. E em termos de aspecto político, nós sentamos mais ou menos entre o PS e o PSD. Ok. Sim, senhor. Portanto, o mesmo centro-centro. Sim, senhor. Ok. Olha, ia-te perguntar. Existem algumas diferenças entre as medidas do voto nos restantes países da Europa e o voto de Portugal? Ah, mais ou menos. Ok. Então, for. E nas eleições? Nas eleições europeias nós temos exatamente o mesmo programa para todos os países onde corremos. Ok. E nós desenvolvemos este programa em conjunto. Ok. Ou seja, nós sentámos as pessoas de todos os países, desenvolvemos políticas já a considerar o que é que cada país ia necessitar. Isso é a minha segunda pergunta, porque já me estás a responder. Desculpa. Não, faz mal, faz mal. É ótimo. É perfeito. É isso. Mas para as legislativas, não, é diferente. O que nós temos é, nós temos um, aquilo que nós chamamos de um mapa de políticas europeu, ou seja, uma base de dados de políticas de coisas que resultam muito bem em vários sítios. E depois, formulamos os programas para cada país, com base nesses ensinamentos e nessas políticas que nós sabemos que resultamos, e depois comparamos com a realidade nacional e fazemos com que a coisa bata e faça sentido. Ok. No fundo é isso. Portanto, este programa que temos agora para Portugal, para as legislativas, é diferente do programa que, por exemplo, nós apresentávamos nas legislativas da Holanda, onde elegemos dois de futebol. Certo. Ok. Olha, em relação ao vosso modelo de flex e segurança laboral, que é também uma das coisas que suscita, assim, mais interesse, o trabalhador, achas que o Teralho se pode, neste caso, sentir seguro com um modelo deste género em vigor, pelo menos cá em Portugal? Acho que é uma dúvida que se põe. Sim. Mas deixem-me explicar porquê. Primeiro, não fomos nós que inventávamos este modelo. Este modelo existe novamente. Nos países nórdicos, como eu estava a dizer, que é um modelo que nós criamos para Portugal, até porque nós sabemos que é os países onde há mais felicidade. Então, nós pensamos, bom, queremos um modelo semelhante. Certo. Flex e segurança, em específico. A flex e segurança é interessante, até porque já é uma recomendação que o Banco de Portugal fez para Portugal. Ok. Só que, politicamente, nunca foi pegado, porque é um tema difícil. Nós somos um país que está muito próximo daqueles que são os direitos dos trabalhadores e queremos sempre mais, 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 mais. Sim. Voltar atrás nestes direitos dos trabalhadores parece que é quase um insulto e que é o trabalho que estamos a deitar ao lixo e que estamos a regredir, mas não é isso. Ao CDE e ao Banco de Portugal já recomendaram fazer um disco para Portugal. Essencialmente, o que é que acontece? As empresas têm flutuações nos negócios, ou seja, há picos em que temos mais lucros, porque, por exemplo, se for uma coisa sazonal, no verão, obviamente vamos ter mais lucros, vamos ter mais trabalho, vamos vender mais. Sim. Tens o caso do Algarve, que é muito específico nessa questão. Exato, exato. E é preciso contratar mais nessa altura. O que é que está a acontecer? Porque é fluxo, as empresas sabem que se contratarem um trabalhador num contrato sem termo, esse trabalhador vão ter de estar sempre a pagar os salários durante todos os meses, mesmo quando não têm vendas. Sim. E então é visto como pouco seguro contratar trabalhadores, porque é visto como vai ser um custo de falta. Um risco, ok, sim. Um risco que podes nos levar à falência, porque ficamos com uma obrigação, de repente reduz o nosso... O income, sim, e depois acabas por não ter para pagar o salário. Exatamente. Sim. Então o que é que as empresas fazem? As empresas não contratam e contratam recibos verdes. Ok, sim. É o que acontece. O que é que acontece com um modelo... Olha, desculpa-te interromper neste curioso se falares nisso, porque agora a AT tem andado a cair um bocadinho em cima dessa questão dos falsos recibos. Os falsos recibos verdes, eu sei. Sim. Eu sei. Eu também trabalhei recebendo... Recebos Verdes durante muitos anos, portanto, eu conheço perfeitamente a realidade. Mas sim. Oi? Estamos a contratar recibos verdes. Minha câmera bloqueou? Sim. Deixei-te ouvir uns segundos só. E a câmera bloqueou um bocadinho, sim. Ah! Estou com uma cara interessante. Estás? Queres que te desligue? Está bom. Ah, oi. Ok. Pronto. Não sei se já me tuve. Espera aí. Eu acho que sei o que é que se faz. Desculpem lá. Estás à vontade. Sem problema. Ele bloqueou. Se às vezes há sempre esses problemas técnicos. Ah, ok. Agora vejo que nos deste outro lado. Está a voltar. Era o meu telemóvel. Tinha bloqueado que eu estou usando a telemóvel. Ok, ok. Se calhar de vez em quando tens que lhe dar um toquezinho. Só para ele não... Pois. É isso. A mal está aqui do chat. Depois faz piadas sempre muito interessantes. Está a fazer demasiados voltos para a câmera. É, não é? Vê lá se já está. Não. Se não continuamos a conversa e quando der deu. Minas, não há problema. Ok, ok. Então... Tenho uma solução melhor para ti. Ok. Portanto, estou aqui, vou lendo. Isto não foi uma piada minha. Sim. Voltei. Vamos lá. Bem-vinda de volta, Inês. Ah, sim. Até está preenchida a câmera agora. O que é que fizeste? Ligaste outra? Foi. Usou a outra câmera. Mas está ótima. Está boa. Está perfeito. Não precisas... Não precisas... Está bom. Boa. Sim. Estávamos a meio da conversa da Flexi Segurança, não é? Sim, sim. Estávamos a falar da... Neste caso... Dos recibos. Dos recibos verdes. Sim. Sim. Isto não acontece só nestes setores, mas acontece em vários setores e em setores que não têm esta flutuação natural como a hotelaria, mas setores em que tu não deverias ver isto. Ou seja, empresas que começam a ver mais negócio a entrar e querem contratar, mas têm medo, então não contratam. E depois não têm pessoas para responder ao negócio e depois não crescem. Pois. O que é que acontece? Num modelo de Flexi Segurança, como é mais fácil despedir, as empresas... Também é mais fácil para elas contratar, porque elas pensam, ah, é menos risco. O que é que acontece? Os estudos mostram que efetivamente depois as empresas acabam a contratar mais e há mais contratos sem termo. O que é muito mais interessante, porque muitas das boas pessoas acabam por ter contratos muito mais escuros e tens muito menos pessoas sempre a receber os verdes, que infelizmente nós vemos em Portugal, jovens especialmente, estão sempre a receber os verdes. Sofrem muito com isso. Sofrem muito com isso. A ideia é combater isso, exato. E é uma medida que é pouco intuitiva, mas que já está mais demonstrada que funciona. E nós não temos medo de dizer estas coisas politicamente incorretas, mas... Acho que fazem bem até tomar essas posições. Eu até acho que isso acaba por ter uma melhor... Principalmente com o eleitorado mais jovem, acaba por ter mais impacto tomarem essas posições do que propriamente andar, se calhar, um bocadinho a desviarem-se desses temas para não... Pronto? Sim. Isso faz parte da forma como nós acreditamos de nos fazer política, que é... Nós queremos pôr o dedo na ferida e falar das coisas que são difíceis. Nós sabemos que há coisas que nos vão perder votos. Sim. Por exemplo, este tema, há pessoas que não vão concordar. Sim, sim. Mesmo que os estudos estejam lá. Há outros temas, por exemplo, nós falámos da migração. No outro dia fizemos um evento no Martim Ministro, que também gerou muita controvérsia. Sim. Mas nós achamos que é importante falar destes temas e é importante falar deles não com emoção, mas percebendo racionalmente o problema que está por trás e dando soluções concretas que vão funcionar. Ok. Sim. Parece-me a melhor abordagem possível. Olha, vi no vosso programa que o voto defende aumentar a fiscalidade para diminuir substancialmente a evasão fiscal. Isto também é um tema interessante e agora pegando um bocadinho do que disseste de vocês tocarem exatamente na ferida, achei interessante esta medida no vosso programa. Ia-vos perguntar, também defendem a diminuição de impostos? Sim, quais? Há uns que sim, outros que não. Ok. Portanto, dependendo do imposto nós temos uma approach diferente. Por exemplo, há impostos que nós achamos que não fazem sentido, por exemplo, o imposto do seu, não faz sentido acabar com o imposto do seu, é só um ônus burocrático, não é? Não estamos só aqui a processar papel e não serve para pouco. Certo. Enfim. O IMT, que é o imposto que nós pagamos quando compramos uma casa. As empresas já não pagam, mas as pessoas pagam. Não faz sentido, queremos acabar com o IMT. Ok. O IVA é interessante. No IVA, nós queremos rever a tabela do IVA para rever aquilo que são de facto bens essenciais e os que não são. E queremos criar um escalão de IVA novo para produtos de luxo de 30%. Ou seja, imagina, barcos, piates, aqueles tipos de Ferrari. Queres tachar mais esse. Ok, ok, ok. Exato. Essas coisas, tachar mais. O que é interessante, porque esses bens, tipo de luxo, quanto mais caros são, mais valor têm economicamente. Portanto, este é um imposto que até é interessante, porque torna o bem mais valioso para a pessoa que está a comprar e diz mais receita fiscal para o Estado e não afeta as pessoas que têm mais necessidades. Que precisam de, sim, sim. Ok. Que não estão a comprar Ferrari, isso foi o meu. Ok. Portanto, portanto, temos essa approach no IVA. Ok. No IRC, é um bocadinho diferente. Nós temos uma medida que mais nenhum partido tem, em que empresas que pagam salários acima da média, nós queremos reduzir o IRC dela. O IRC, ok. É, ok. Exato. Portanto, imagina, uma empresa que esteja numa indústria de futuro, de tecnológica, que geralmente paga aqueles salários mais altos, vai estar a pagar menos IRC. Ok. Duas coisas, incentivo para pagarem salários mais altos e incentivo para se focar em indústrias de futuro. Ok. No fundo, dinamizas o mercado, acabas por combater um bocado a tendência portuguesa de pagar salários mais, neste caso, mais reduzidos, até mesmo. Mais reduzidos. Teste uma industrialização um bocado diferente, não é? Porque cá em Portugal, neste momento, lá está, isso é uma das medidas que eu acho que pode fazer com que os jovens fiquem, na verdade, se incentivar-se as empresas, bem, terás que passar, neste caso, pelo processo das empresas aceitarem pagar salários mais altos, mas sim, acho que é uma boa medida, por acaso, não tinha lido, ainda não tinha lido essa no vosso programa, mas acho que é uma excelente medida. Mas eu acho que aquilo que as pessoas querem mesmo saber é o que é que nós vamos fazer quanto ao IRS, não é? Porque é o que está agora na ordem do dia. É sim, sim, acho que é uma boa proteção, agora, para esta pergunta. Sim, então, nós achamos que era aquilo que estava a dizer, os salários têm de subir, claramente. Sim. E o que nós queremos fazer é que os escalões de IRS subam com a subida do salário médio. Ou seja, nós queremos dar tudo para investir na nossa economia para começarmos a ter salários a crescer, 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 e atingir o mesmo nível que a Alemanha vai ter daqui a 10 anos. Ok. Esse é o grande objetivo. A Alemanha, quando digo Alemanha, na verdade, salários europeus como um todo, mas a Alemanha costuma estar ali a bater no salário médio europeu, portanto, é um bom exemplo. Sim. O nosso objetivo é que Portugal chegue cá acima. E quando chega, obviamente, toda a tabela de IRS tem de avançar, porque senão não faria sentido. Sim. E o nosso objetivo é, à medida que vai crescendo o salário, vamos ajustando a tabela de IRS. Ok. Ok. Mas é uma medida mais de médio prazo. No momento atual, nós não estamos a mexer-nos no IRS. Ok. Até porque não há muita folga orçamental, e este é um grande problema, que é, senão nós não vamos conseguir fazer todos os investimentos que precisamos de fazer. Ok. Portanto, querem-se focar, neste caso, mais nas outras medidas que têm propostas e não tanto no IRS. Sim, porque para nós é aquele tema. Nós temos um salário médio muito baixo. É tão baixo, que mesmo que nós tivéssemos IRS zero, íamos ganhar menos que os espanhóis com o IRS. Sim. Ou seja, para nós, estar a mexer no IRS, nós temos mais de 60, 100 euros na conta no final do mês. Ajuda, ajuda sim. Mas o que importa mesmo é ter um salário alto e ter um emprego que pague um bom salário. Portanto, o que nós temos é focar em dar o salto para aí. Ok. Já. Certo. Pronto. É uma boa medida. Pergunto-te ainda, voltando um bocadinho atrás nesta questão, relativa à questão da invasão fiscal, sinto que isto é um tema um pouco delicado, porque nem toda a gente fala sobre isto em Portugal e acho que é uma questão quase cultural portuguesa. Sentes que com este conjunto de medidas, ou seja, que me falaste agora em questão aos impostos, isto possa efetivamente fazer com que o português possa ser desincentivado, neste caso a fugir aos impostos, ou neste caso a vossa fiscalidade seria efetivamente uma forma de combater esta invasão fiscal? Ou se temos meios neste caso? Não, mas a vossa fiscal não seria bem por aqui. Estas são as alterações daquilo que nós achamos que não faz muito sentido nos impostos, mas por aí com a ter a fiscalidade aquilo que nós queremos mesmo é simplificar os impostos. Porque neste momento em Portugal as taxas, as taxinhas e depois o ponto mínimo aqui e ali e depois o IRS é uma confusão. Sim, sim. Nós queremos simplificar isto tudo, nós achamos que isto não faz sentido assim. É quase eleitoralista, é do género, olha, se estás em mim dou-te mais uns 50 euros no IRS, não sei do que. Era simplificar tudo para tornar tudo isto muito mais simples. E esta questão da invasão fiscal não é tanto para nós, pessoas, ditas, comuns, mas é para as grandes riquezas, é ir atrás das pessoas dos offshores. Ok, ok. Há aqui uma coisa que nós chamamos de justiça fiscal, não sei se isto é um termo muito falado em Portugal, mas é o facto de, há pessoas muito ricas que não estão a pagar impostos. Certo. Porque têm paraíso fiscais, fazem com o dinheiro, etc, etc. E nós achamos que isto é um bocadinho uma quebra daquilo que é o contrato social que nós assinamos, porque a verdade é que estas pessoas muito ricas, eles conseguem lucros através das suas empresas, da sua atividade empresarial. Mas para ter a atividade empresarial, eles precisam de trabalhadores, que tenham boa saúde e boa educação. E isto é tudo financiado pelos nossos impostos. Portanto, eles, uma parte da riqueza deles é financiada pelos impostos que todos nós pagamos. E portanto, nós acreditamos que eles não devem investir aos impostos como fogem e devem de facto pagar aquilo que seria o respeitável. Aí, o que também era bom porque retirava muita pressão sobre a classe média que agora é a classe que paga a grande fatia dos impostos em Portugal. Sim, sim. É. Olha, sendo que o Volte, e corrijo-me se estiver enganado, mas pelo menos é a ideia que tenho, sendo que o Volte é um partido maioritariamente composto por jovens... Mais ou menos. Ok. Então, olha, corrijo-me já que é o melhor. Para caso é interessante porque temos dois grupos. Nós temos 30% dos nossos membros têm 50 anos para cima. Ok. Certo. E dos outros 70%, têm 35... Não, 36 anos para baixo, mais ou menos. Ok, 36 anos para baixo. É assim, eu ainda considero 36 para baixo um jovem, Inês. Sim, exato. Eu já estou com 30, portanto não ponhas aqui uma pressão acrescida que eu acho que é melhor não entrarmos para aí. Mas pronto, então acho que estamos bem. 70% jovens parece-me um número bom. É isso. E portanto, no seguimento desta questão eu ia-te perguntar. Existe alguma estratégia para chegar à população mais velha da vossa parte? Sim. Ok. É os tais de 30% dos mais velhos que nós temos no nosso partido. Sim. Que são pessoas que se reformaram e querem deixar um país melhor para os seus netos. Ok. E juntam-se ao Volt e partam-se de trabalhar. E são pessoas que muitas trabalharam na Comissão Europeia, por exemplo, que vieram para o Volt porque gostavam muito da parte europeia, mas sabem tanto, de tantas coisas da economia, especialmente nós temos economistas muito bons, que se reformaram e que nos vêm ajudar no Volt porque querem deixar um mundo melhor para os netos. Ok. E portanto sim, nós como temos estes dois grupos, as nossas políticas são feitas a pensar nestes dois grupos, no fundo, não é? Ok. Porque são os membros que fazem as nossas políticas. Portanto, se responder a tua pergunta, sim. Boa. Ainda bem. Pronto, pergunto-te isto porque como sabemos, o Portugal é um país que está a envelhecer a um ritmo acelerado e acho que uma das grandes dificuldades é lá estar, tentar convencer a malta mais velha, principalmente em relação a partidos mais pequenos e partidos sem acento, é um bocadinho convencê-los de que votarem sempre na mesma coisa não vai, muitas vezes, mudar o rumo das coisas. Sim. Depende um bocadinho. O que eu me apercebo é que é um bocado um estereótipo. Sim. Porque há várias pessoas dentro desta faixa da população que vêm de meios e de vidas muito distintas. Sim. Por exemplo, nos jovens, nós quase todos temos o 12º ano. Sim. Portanto, temos todos os 12º ano de cima. Sim, sim. E portanto, é mais uniforme a nossa geração nesse sentido. Sim, no caso da mais velha não. Estas pessoas... Diz? E a dizer que no caso da geração mais antiga não, lá está, tens malta muito formada também e depois tens muita malta que infelizmente não teve estudos. E o VOLT, especificamente, acaba por atrair as pessoas mais velhas que têm licenciatura, muitos que trabalharam lá fora, porque eles gostam das nossas políticas baseadas em evidência científica e gostam deste bom senso de ideias, ok, demonstradas, funcionam. Então, vamos lá. E sentes que há alguma estratégia que vos possa levar à malta que não tenha, ou seja, à malta mais velha que não tenha tantas licenciaturas, ou que não tenha licenciaturas, não seja formada neste caso? Sim. Eu vou ser honesta. Eu acho que no início, agora, acho que não vamos chegar lá. Difícil, não é? Eu acho que nós temos, para conseguirmos eleger, vamos ter que nos focar nas pessoas que são mais próximas das nossas ideias e são estes dois grupos. Portanto, estas pessoas mais velhas com formação superior e as pessoas da nossa idade. Porque senão não fomos lá. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos políticas para estas pessoas, porque temos. Só não achamos é que eles vão votar em nós. Sim, é que conseguem comunicar e que... Mas nós temos várias medidas, por exemplo, para a sustentabilidade da segurança social, que é um problema muito grande em Portugal. Ok. E nós temos lá isto. E estas são as pessoas que vão beneficiar com isso. Ok, ok. Olha, eu, mais uma vez, estive a ler o vosso programa e em relação... Houve uma questão que me captou muito a atenção. A questão dos direitos de autor. Porque li no vosso programa, e passo a citar, que vocês queriam lançar um debate sério e alargado acerca da transposição da diretiva da UE sobre direitos de autor. E eu queria perguntar-te qual é que é a posição do partido face a este tema. Porque isto é um tema que me toca a mim muito em particular. Por quê? Não, é bem assim. Por causa de tudo. É assim, os direitos de autor é sempre uma coisa que, pelo menos a malta que produz conteúdo na internet, tem que enfrentar mais dia menos dia. E eu estou do lado de ser autor e do lado de ser uma pessoa que precisa de utilizar esse sistema. E eu, inclusivamente, numa cadeira de mestrado, dei muito este tópico em cibercultura, na questão dos direitos de autor. E, portanto, interessou-me este debate que vocês queriam lançar. E quis-te fazer esta pergunta. Esta é uma pergunta pessoal minha para ti. Qual é que é a vossa posição em relação a isto? Eu vou ter de decepcionar. Porque esta política eu não a conheço tão bem. Esta parte não foi escrita para mim do programa. E como não tem sido uma parte muito falada, eu ainda não estudei. Portanto, não sei dizer. O que é que posso chatear? O Duarte. Vou ter que chatear o Duarte. Não, eu não fui o Duarte. Eu acho que isto é uma política que vem... É uma política feia. Ah, ok. Nós transparamos diretamente. Portanto, é uma pessoa de fora de Portugal. Mas eu posso pôr em contacto. Eu consigo descobrir quem foi. Está bem, está bem. Pronto, olha. Então, depois passa-me esse contacto para eu perceber. Porque isto, por exemplo, é um tema que é mesmo pertinente, não só para mim, mas pelo menos para a malta criadora de conteúdo. Pronto, lá está. Acho que foi uma pergunta só mesmo. Sim, sim, sim. Não, e é a boa pergunta. E eu, por acaso, agora tenho pena de não te conseguir responder. Ok, sem problema isso. Não dei mal. Ia-te perguntar. Também vi no vosso programa, lá está, que vocês têm uma política muito específica em relação às PPPs. Queria-te perguntar. Ah, sim. Sim, queria-te perguntar em relação às PPPs. Estou a adorar. Não, eu fiz o meu trabalho de casa. Eu li e até sei que está na página 13. Vê lá, tenho aqui anotado. Portanto, e nem as forças. Explica-me lá a posição do voto face às PPPs. Que eu achei muito engraçado. As PPPs, sim. Nós não somos ideológicos nos PPPs. Ou seja, há partidos que são... Não queremos os PPPs todos. Há partidos que é... PPPs é a melhor coisa do mundo e vamos os PPPs a tudo. Certo. Nós estamos no meio, novamente, no centro, também neste debate. O que é que nós acreditamos? PPPs podem ser uma boa solução. Há PPPs que correram muito bem. Há PPPs que correram muito mal em Portugal. Portanto, nós temos exemplos dos dois. O que é que nós queremos? Queremos que, se houver uma situação em que PPPs correram bem, nós achamos que devemos continuar a usar estas PPPs. Por exemplo, o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital Braga. Eram hospitais PPPs. Estavam a correr muito bem. A gente falava disso. Passaram para o público, passaram a correr menos bem. Eu até tenho uma amiga que é médica que ela trabalha no Beatriz Ângelo. E ela começou... Ela recebe menos... Agora faz mais horas. Uau. Quanto passou para o público. É estranho, eu sei. Mas é a forma como os recursos estão a ser atribuídos. Mudou a lógica. Ela passou do regime que era o hospital que definia para o regime público que já estava definido de outra forma e, portanto, não foi tão vantajoso para ela, por exemplo. Mas, o que é que nós queremos? Essencialmente, queremos definir critérios claros das PPPs de como é que elas vão ser boas para as pessoas. Ou seja, critérios claros. Ok, têm de servir X pessoas. Têm de ter este custo, esta taxa de X, Y, Z. Definir estes KPIs, no fundo, com este indicador. Desculpa, eu sou de dados. Não te preocupes, KPIs também é uma coisa que me diz respeito a mim enquanto... Não, mas eu não sei se as pessoas... Sim, mas fizeste bem clarificar. Sim, fizeste bem. Queremos definir estes indicadores objetivos claros e definir os contratos das PPPs com estes objetivos em mente. Portanto, fazer bons contratos que priorizem as pessoas. Mas, se o fizermos, em princípio, os PPPs vão correr bem e, nesse caso, não nos vamos a favor. Não é indiscriminadamente, mas é onde fizer sentido. Claro, com critério. Certo. Sim, eu li esta vossa proposta e achei que fazia sentido até dar-te, neste caso, aqui a oportunidade de explicar-te porque achei uma posição até sensata nesta questão. porque é muito ao 8 ou ao 80. Acho que é muito... Pode ser mesmo. Aliás, vocês... Até li o vosso programa e vi que vocês, até na introdução, dizem que impera muito bom senso no Volto. E eu achei isso positivo. Pensei, olha, finalmente alguém... Sim, portanto, achei engraçado. E esta medida das PPPs achei que estava ajustada à realidade, neste caso. Olha, medidas do Volto no setor da educação. Também sei que têm algumas muito específicas. Ui, temos muito. E esta parte é uma parte do programa que eu acho que é muito interessante. Isto foi escrito pela nossa cabeça de lista de Beja com muito apoio meu porque é uma área que me é muito querida. Ok. A área da educação, nós queremos começar a aproximar o modelo português do modelo finlandês. Ok. E isto passa muito pela carreira dos professores. O tempo, repor o tempo de... Claramente temos de repor o tempo. Mas isso é... É quase transversal. Honestamente é o mínimo. Sim, sim. E nisto, para mim é muito claro. Eu acho que os professores não foram... A carreira deles não foi muito respeitada. Sim. A questão da reposição do tempo, mas também a forma como é feito o trabalho administrativo nas escolas, a carga horária que eles têm, as expectativas de formação, a coisa não está muito bem. E portanto, nós queremos fazer aquilo que a Finlândia fez, porque vocês devem saber que a Finlândia lidera os rankings do teste PISA, os rankings mundiais na área da educação. Sim. E o que eles fizeram, eles começaram por, claramente, mudar, dar a volta à parte dos professores. A parte... Nós somos muito respeito pelos professores, eles focaram-se muito nisso. Portanto, aumentar os salários, a carreira ser muito atrativa. Portanto, ser um professor na Finlândia é como... De antes lembrou-se que nós dizíamos, ah, ele é médico, quer dizer, ele tem isso com os professores. Com os professores, ok. Exato. Pronto. E nós queríamos um modelo semelhante, portanto, começar a valorizar bastante a carreira dos professores. E depois, por exemplo, fazer coisas como tirar o trabalho administrativo dos professores, porque os professores em Portugal têm de preencher muitos papéis, atas, notas, lançar notas. É um trabalho administrativo pesado. Começar a tirar isso dos professores, porque eles não precisam de estar preocupados com isso. Eles têm de estar preocupados a andar aulas. Dar-lhes mais oportunidade de formação e melhor formação. E depois nós falamos de uma coisa que é reduzir a carga horária que ninguém está a falar, mas que é muito bom para professores e para alunos. Ok. Porque Portugal é dos países da Europa que têm uma carga horária mais alta. Sim. E os alunos estão na escola... Diz? Tem-se falado muito sobre isso agora nos últimos tempos. Tenho visto muita discussão à volta disso. Boa, porque não faz sentido nós termos alunos na escola tanto tempo para saírem de lá a saber menos, se calhar, que os outros. Não faz sentido. Portanto, nós temos de rever o currículo para ele estar muito mais afinado para aquilo que vão ser as necessidades das pessoas no futuro. Nós somos muito pragmáticos. As pessoas vão precisar de competências digitais? Vamos pôr. As pessoas vão precisar de coisas de cidadania, de finanças pessoais, de saber como é que se entregam em RS? Vamos pôr. As pessoas têm de sair da escola aos 18 anos preparadas para serem adultos e estarem na sociedade. Sim. Para isto, temos de reformular o currículo. Temos de reduzir a carga horária para os alunos não estarem só ali naquelas aulas teóricas a receber matéria e não sei o quê. Mas podemos fazer desporto, artes. Na Dinamarca há alunos no secundário que têm part-times. É muito interessante porque desenvolvem skills de liderança, mas também conseguem poupar dinheiro para depois fazerem férias ou irem estudar para a faculdade, que ajuda muito a balançar o facto de alguns alunos não terem tantas oportunidades como outras. Sim. Há muitas medidas interessantes que nós temos. Eu adoro esta parte do programa. Eu acho que está mesmo bom. Os meus pais, neste caso, iam adorar ouvir-te falar porque são os dois professores e pronto, e isso é a grande parte do... já próximos da reforma, mas sim, mas acho que algumas das coisas que falaste são interessantes neste caso para professores e principalmente para captar a atenção da profissão cá em Portugal, que acho que é um dos grandes problemas que não vejo assim muito interesse na parte dos jovens em serem professores. Porque é uma profissão que, à entrada, o salário não é nada interessante. Sim. Depois andas precariamente a correr o país, tens de pagar as coisas do teu bolso. Sim. Não, é muito atrativo, não é? Sim, sim. Para isso fazes outra coisa qualquer e provavelmente recebes um salário superior e... Eu acho... Eu acredito que hoje em dia a profissão de professor ficou muito para aquelas pessoas que estão desesperadas à procura de trabalho, têm uma licenciatura específica e acabam por arranjar aquilo como alternativa. Hoje em dia tens as vagas abertas até a pessoas que nem precisam de ter... De ter... Lá está, a via de ensino. O mestrado. O mestrado de ensino. E tens muitas pessoas a optarem por isso. Eu acho que são menos remuneradas do que uma pessoa que tenha, neste caso, a parte curricular de ensino, via ensino. Mas lá está. Mas se calhar é uma hipótese que salva a vida a muita gente. O problema disso é que depois acabas por não ter pessoas realmente vocacionadas naquilo. Isso gera outros problemas, não só aos alunos, mas às próprias pessoas. Portanto, sim, acho que era uma das partes essenciais a tratar e não vejo assim tanto... Pelo menos não tenho visto assim tanto essa discussão nos últimos debates eleitorais que eu acho que até é uma... Fala da reflexão, não é? Sim. Pá, acho que tens problemas urgentes, é certo. Tens a crise do SNS, tens... Pronto, tens muitas crises. Mas esta, eu acho que é uma das crises que não estamos a perceber que a longo prazo vai ser realmente trágica. Mas pronto, mas olha... Lá está. Eu até posso atirar-te novos para cima porque 50% dos professores que agora são professores vão reformar-se até ao fim da década e nós sabemos disso que faltam 5 anos. Nós precisamos de pessoas agora. Sim, sim. Não é a maneira que é agora. Os meus pais são os dois. Os meus pais vão os dois reformar-se até ao fim da década. Olha, a minha mãe está exatamente na mesma situação. Minha mãe foi professora durante anos e faz-se reformar este ano. Sim. O meu pai não é este ano porque ele acha que ainda há a tentar atrasar as coisas, mas pronto. Mas sim, mas também estão os dois assim um bocado nessa... Nessa fase. Mas pronto, mas olha, achei as vossas medidas. Por acaso li o programa e achei interessante e ainda bem que lhes explicaste. Pronto, olha, ia-te falar agora. Falámos na crise do SNS agora de repente. Trouxe esse tópico à baila. Queria-te perguntar. Medidas em relação à crise da saúde? O hotel na posição... Esta área por acaso é muito interessante porque a pessoa que é o meu cabeça de lista nacional, o candidato nacional, o Luís Almeida Fernandes. Ok. Ele recusa a pôr a cara nos flyers. Portanto, só tem a minha, mas ele é co-candidato para mim. Ok. Não, ele não recusa, estou a brincar. Ele prefere ficar mais no background. Ok. E prefere dar-me mais a exposição. Fixo. Mas ele foi diretor do SNS 24 durante seis meses. Ok. E ele tinha sido a partner da McKinsey e depois deixou a vida de consultoria para vir para o serviço público. Portanto, ele queria fazer o bem pelo país. Portanto, deixou os contratos milionários para ir trabalhar pelo país e foi trabalhar para o SNS 24. Ok. Para começar a digitalizar a saúde em Portugal. E então ele conhece muito, muito bem esta realidade. Ele já não está a trabalhar com o governo, ele entretanto saiu, mas ele conhece muito, muito bem o que é que está a acontecer dentro do SNS. E nós temos propostas muito concretas para acabar com o desperdício que acontece no SNS 24. Ok. Porque a verdade é que o que está a acontecer é, os processos não são ideais e os materiais tecnológicos, portanto, sim, a parte tecnológica é demasiado antiga. O que é que acontece? As coisas não funcionam, não intercomunicam. Então, perde-se muito tempo a ir buscar um papel aqui para pôr ali, perde-se muito tempo porque o sistema está em baixo. Sim. Há muitas histórias e relatos destas e isto é um desperdício muito grande, porque há um estudo que mostra que o mesmo médico, no privado e no público, exatamente a mesma pessoa, nas mesmas condições, está a fazer mais coisas no privado porque as coisas estão melhor organizadas e as ferramentas funcionam melhor. Ok. As mesmas pessoas. Portanto, nós temos muito desperdício no SNS, no sentido em que se a organização, organizássemos tudo isto, conseguiremos fazer mais com as pessoas que já temos, com os recursos que já temos. Ok. Se as nossas propostas são para organizar. Ok. Estou a perceber. Estão neste sentido. Ok. Para organizar, digitalizar, esta organização que é necessário fazer. Obviamente também, a parte da carreira dos profissionais de saúde, que também está desorganizada. Por exemplo, os enfermeiros, quando tiram mestrados, pagam do bolso e saem-lhes os créditos depois para os termos de serviços. É uma coisa que não faz sentido nenhum. É certo. Coisas deste género que têm de mudar. Ok. Olha, ia-te perguntar. Esta é muito particular. O VOD foca-se muito em trabalho por mérito e objetivos. Portanto, está muito acento na meritocracia, neste caso. E ia-te perguntar, vocês têm algumas medidas que promovam, combatam, aliás, as chamadas cunhas? Porque há muito essa cultura cá em Portugal. E, portanto, estarem acentos na meritocracia implica que... Temos que. Sim. Então. Então, há duas que eu gosto muito. Eu acho que vou começar. Para os líderes de topo das empresas públicas, portanto, os gestores das camadas de topo das empresas públicas e da administração pública, nós queremos mudar a política e mudar a forma como eles são selecionados. Isto é uma coisa um bocado técnica, mas eles são selecionados por uma entidade que é o Cresap. E o que nós queremos fazer é com que o partido, os partidos políticos, não tenham influência sobre estas escolhas. E que o Cresap se foque ainda mais nos currículos das pessoas, se foque ainda mais no marido das pessoas e que os partidos tenham cada vez menos influência sobre as decisões do Cresap. E isto que eu estou a dizer aqui não é uma coisa que te falo muito, mas eu estou a picar algumas pessoas que sabem desta realidade, porque é mesmo uma situação complicada e as pessoas estão lá a ser colocadas por ter o cartão no partido certo, no fundo. E nós achamos que isto é o pior que se pode fazer a Portugal, nós temos a escolher as pessoas que são competentes, que querem ir para lá. Portanto, esta é a nossa medida mais clara. Depois isto é mais detalhado como é que nós mudamos a forma como o Cresap faz isto, mas não os vou chatear com os detalhes todos porque é um bocado complicado, mas sim, isto é muito importante. E a segunda parte que é mais interessante é que nós temos uma medida para mudar a forma como a administração pública está a funcionar. Imagina, precisas tratar de qualquer coisa, queres unir-te de facto com alguém. Eu acho que vi isso no vosso programa, sim, sim, sim. Já, imagina, fazer um licenciamento para que precisas fazer obras em casa, fazer estas coisas, neste momento, tu tens mil e uma entidades distintas a onde tens de dirigir e tu tens de procurar na internet a informação, sabes, e é complicado e é confuso e é, pronto, dá tempo e é um desperdício porque depois tens de tirar senhas e depois não sei o que. O que é que nós queremos fazer? Um cargo, não é? Queremos criar uma coisa chamada o administrativo público da família. Tenho isso aqui, tenho isso aqui, sim. Ainda bem que vais falar sobre isso que eu tenho aqui a essa pergunta, vais me responder mais uma pergunta. Agora vais ter de cortar. Não, pronto, Ana, é o que é, sim, sim, mas força, Inês, força. Mas o administrativo público de família, o que é que ele vai fazer? Ele é como se fosse um médico de família. Tu vais e dizes, tenho este problema, quero resolver, ele diz-te muito bem. Se for uma coisa simples, ele faz contigo no momento. Se for uma coisa mais complicada, ele indica-te à especialidade. Sim. Isto não existe hoje em dia. E porquê que isto é interessante? Porque estas pessoas vão começar a ser administrativos públicos de família e de empresa, vou começar a compreender muito bem toda aquela que é a burocracia do Estado, no fundo, mas tudo o que é as diferentes coisas e como é que elas comunicam entre si. Sim. E eles vão ter noção do que é que precisa de mudar para tornar tudo isto muito mais eficiente. Estas pessoas vão ter em si a chave para a inovação na administração pública. E, portanto, nós queremos tirar as pessoas da administração pública que estão em empregos que vão deixar de ser necessários quando começamos a digitalizar e atribuí-las a este trabalho de administrativo público para elas começarem a perceber como é que se pode melhorar a forma como nós fazemos as coisas e ajudar as pessoas a terem um atendimento muito mais especializado, que até é bom para as pessoas mais velhas. Uma das minhas questões que eu tinha para ti era onde é que vocês iam... Ou seja, neste caso estavam a criar mais um cargo da administração pública e ia-te perguntar onde é que iam buscar não só o dinheiro para pagar essas pessoas, mas onde é que iam buscar essas pessoas. E achei a tua resposta tão pertinente porque uma das coisas que eu vejo muito ser falado nos debates e etc é esta questão de reduzir funcionários da administração pública. Aliás, muito se fala sobre isto, reduzir. Temos que reduzir o número de funcionários da administração pública porque há uma despesa gigante e temos imensos que não são, pronto, cargos que já não são pertinentes. E acho que a vossa medida, neste caso, até é bastante clara nesse sentido, que é não só vocês reduzem esses cargos que estão supostamente em excesso, como criam um novo que é pertinente e que resolve os problemas das pessoas. E portanto, achei que é viável nesse sentido, acaba por ser viável porque não precisam de investir mais fundos, é só realocar as pessoas para um trabalho mais ajustado. Faz sentido. Aliás, eu vi isto e achei a medida tão fixe que pensei, olha, vou colocar isto aqui para perguntar, para pedir à Inês para clarificar isto, que acho que é uma das ideias muito fixas do vosso programa, que eu pelo menos gostei mais de ver. Olha, benefícios e utilidade do Ministério da Digitalização. Para a desculpa estar a rematar assim com estas, mas tem que ser. Não, mas era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, nós temos muitos problemas, por exemplo, queres traçar alguma coisa, decidas de ir a um balcão público, levantar um papel para levar a outro balcão público. Imagina que não precisavas de fazer isto. Este é o objetivo, é todos estes desperdícios de tempo das pessoas, de tempo das pessoas que trabalham na administração pública, isto tem custos. Se nós digitalizarmos, repoupas imenso dinheiro e depois as pessoas podem usar este tempo para fazer coisas mais úteis, porque nós temos muitas coisas que temos de fazer, que era uma coisa que eu queria entrar com as pessoas que trabalham na função pública, estão muito ocupadas nesta coisa de vai ali, põe ali e fazer coisas de baixo valor acrescentado. Há coisas interessantíssimas que precisam de fazer que eles não têm tempo. E portanto, nós temos que digitalizar para eles ganharem tempo para conseguirem focar-se as coisas que são importantíssimas. Ok, ok. E não sentes, por exemplo, que possa haver algum problema? Isto, pronto, uma pergunta que agora me surgiu. Em relação à cibersegurança, por exemplo, digitalizar mais os serviços públicos tem esse encargo adicional? Como é que solucionariam essa questão, por exemplo? Sim, isto claramente vais ter de investir bastante em cibersegurança. Sim. Vais ter de pagar. Não tens para o estar a dar, mas em princípio será menos que aquilo que ganhas que vão tornar as coisas muito mais eficientes. Sim, sim, à partida sim. Muito bem. Bom, deixa-me ver. Ah, olha, esta também, vi que vocês, pronto, são muito focados neste caso na questão da ferrovia. Ah, sim. Se quiseres, não sei se queres aproveitar a deixa para explicar um bocadinho o programa do Volto nessa questão, que eu tenho aqui outras para te fazer. É assim, nós temos um grande plano nacional de ferrovia, que é uma coisa extremamente detalhada, em que nós praticamente olhamos para todo o traçado da ferrovia em Portugal e temos medidas específicas para várias áreas de cada país. Ok. Eu vou recomendar às pessoas que estão aqui, que são dentro de uma área específica, que vejam um exemplo específico do seu distrito, que ele está muito bem pensado. Foi escrito por um dos nossos cabeças de lista de Setúbal. Ele é muito bom e ele escreveu. Mas, essencialmente, o plano é mudar completamente a ferrovia em Portugal, porque comparado com os outros países europeus, nós estamos muito abaixo em termos de qualidade e em termos de serviço, de nível de serviço, muito, muito abaixo. E nós, com as alterações climáticas, nós não nos podemos dar à luz de continuar a transportar tudo em autocarros, caminhos de mercadorias e carros. Nós não podemos dar-nos à luz. Portanto, nós temos de investir em ferrovia. Vai ser bom para as pessoas, para não ter uma melhor forma de se deslocar. Vai ser bom para as empresas para exportar os seus produtos e serviços. Vai ser bom para todos. Para as alterações climáticas, reduzimos a pegada carbónica. Ok. O que é que nós queremos fazer? Essencialmente, temos a linha de alta velocidade, ligar Portugal ao resto da Europa, esta é clara, melhorar, pois pontualmente, onde há problemas em linhas, eletrificar tudo. Temos um passe de ferrovia nacional, ou seja, paga-se um passe e anda-se onde for necessário. Exato. Ok, ok. Pronto, olha, face a esta questão da ferrovia, queria-te perguntar se tem alguma posição específica em relação à TGV, por exemplo. Ah, sim, nós somos pragmáticos. Eu acho que isto é como um bocadinho a questão do aeroporto de Lisboa. Nós estamos há 50 anos a falar do aeroporto de Lisboa. Sim. Nós precisamos de um aeroporto. Sim. Para nós, o TGV é igual. Nós estamos há anos a falar disto. Nós precisamos de alta velocidade. Sim. Vamos construir. O traçado não é ideal. Nós até temos, pronto, umas sugestões para o traçado, mas neste momento é mais importante fazer alguma coisa do que não termos de novo. É a pena dos estudos, certo. Aliás, tem-se feito muitos estudos e a obra não avança. E a te perguntar, no entanto... E agora vamos fazer o dinheiro do PRR. Pois, certo. Sim, agora estamos à pressa. E a te perguntar, mas em relação à questão do TGV, a ideia do voto seria mais Lisboa-Porto ou Lisboa-Madrid? Neste caso? Ambos. Ok. Pronto. Pronto. É verdade. Ambos. Para nós, obviamente, Lisboa-Madrid... Mas nem precisa de ser Lisboa-Madrid. Mas Portugal e Europa... Sim. Seria ideal para vocês. Para nós é mais interessante do que Lisboa-Porto. Mas a verdade é que a linha Lisboa-Porto também está muito sobrecarregada. Portanto, os comboios de Lisboa-Porto eram mais rápidos. Agora estão mais lentos. Ok. Eu não sei. Não costumo fazer muito essa viagem, vou-te ser franco, e fazê-la seria sempre de carro. Sim. Pronto, não tenho muita... Ou FlixBuzz, que é 10 euros. Sim. Neste caso, pronto, olha, não sei, já não ando... FlixBuzz nunca apanhei. Sequer vou-te ser franco. É sério? Não, pá, olha... É uma opção. Eu andei... Acredito que seja uma ótima opção, mas eu andei muito poucas vezes de express na minha vida. E foi do Algarve para cá, para Lisboa. E depois, entretanto, arranjei carro e depois ando de carro para todo lado. Portanto, eu, aliás, posso chocar algumas pessoas e dizer que nunca apanhei um Uber. Sim. Ok, uau. Eu não tenho carta, portanto, eu sou o oposto. A pessoa que anda sempre de Uber. Ok. Anda sempre transportes públicos para todo lado. Há transportes públicos. Certo. E Uber também. Depende. Imagina, se tiveres que ver, se calhar apanho um Uber. Sim. Eu também sou pragmático. Ok. Faz sentido. Mas neste caso, olha, por acaso é uma questão pertinente até para mim, porque se calhar se houvesse uma alternativa viável, deixaria o carro em casa, até porque acaba por ser mais seguro, percebes, do que propriamente estar a fazer a viagem de carro. E é mais barato também. Sim, está mais barato. O meu carro, pronto. Mas sim, o meu chá é mais barato. E acabas por, pronto, a parte da segurança eu acho que é uma parte que me preocupa um bocado. Ok. E vi cansado, se calhar, de fazer uma viagem de 300 km, vi-se cansado. Não é? Mais vale vir de comboio. Adormeces no comboio. E ganhas tempo que podes trabalhar no carro. Sim, sim, sim. Exato. 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 Olha, sim. Portanto, neste caso, até seria uma proposta que me interessaria muito, a questão do TGV ser resolvida rapidamente. E pronto. E achei pertinente de perguntar-te. Viste que tem esta questão toda da ferrovia e tão detalhada. Nós, na mobilidade, o que nós queremos mesmo é que os transportes públicos reflitam aquilo, a forma como nós achamos que a porcentagem da população devia, de facto, estar a usar transportes públicos. Imagina. Nós devíamos estar a conseguir utilizar o comboio para ir ao porto. Portanto, o que nós vamos fazer é pôr um comboio que as pessoas acham útil e que vão usar e depois as pessoas vão usar. A ideia é pôr as coisas lá para as pessoas depois poderem usar. Sim, pois acho que depois acabas por ter sempre a parte de gestão das próprias empresas de transportes, que é assim. Eu não sei se está melhor porque eu já não ando transportes há muito tempo, mas na altura em que eu andava mais de transportes, que era quando estudava, lembro-me que era caótica, era greves do dia sim, dia não. Portanto, na questão da CP e da reorganização da própria empresa em si e da forma como as coisas trabalham, acho que isso também seria uma... Não sei se poderia intervir de alguma forma. Percebes? Isso já está fora da minha área de conhecimento. Sim, aquilo que eu estava a vos explicar há bocado de como é que escolhes os gestores de topo das empresas. Estas são empresas públicas, portanto, elas também seriam abrangidas por esta medida. Ok, ok, ok. Pronto, interessante. Olha, ok, recuando um bocadinho do tempo e voltando atrás, fiz-te a pergunta de onde é que o voto se poderia, neste caso, posicionar no espectro político e falaste no centro. Eu ia agora perguntar, visto que vivemos num cenário muito específico nestas eleições legislativas, se o voto tivesse a expressão atual para fazer a diferença, neste caso, nas eleições, quais é que seriam os partidos com assento parlamentar que se poderiam contar com o voto para uma aliança política estratégica, neste caso? Olha, as nossas linhas vermelhas são os partidos que dizem que Portugal deve sair da Europa. Não, isto é claro, não é? Porque é a forma como nós... Sim, sim, sim. O Chega já disse, o PCP já disse, o bloco vai, está ali, vai, não vai, em princípio ainda não estão a dizer para sairmos, mas a coisa está muito tarde tremida, mas claramente o Chega e o PCP não fazem sentido. O PCP foi dizer a questão da Nato, do PCP, em termos de defesa para Portugal, nós achamos que não faz sentido. Ok. E que há muitas medidas aqui extremistas que nós não íamos apoiar, achamos muito complicado. Porque esta novidade que aconteceu da geringonça, quando o António Costa fez coligação com o BE e o PCP, isto foi uma novidade política, isto nunca tinha acontecido, mas isto normalizou um bocadinho as posições do PCP, e as pessoas esqueceram-se estas coisas mais extremistas que eles têm, que já disseram sobre a Rússia, que já falaram sobre a Nato, que falaram sair da União Europeia, estas coisas. Sim. Depois, dentro dos outros partidos que não dizem isto, portanto, os partidos, nós estaríamos disponíveis para apoiar um governo, fazer uma coligação, em princípio com todos estes partidos. Nós já apresentávamos várias ideias. Nós falávamos no nosso Twitter de uma frente progressista, em que íamos pegar naqueles que são os partidos progressistas em Portugal, a EL, o Livre, o PAN, e fazer uma coisa interessante progressista, para dar mais peso a esta voz progressista. Já falávamos em dialogar com o PS e com o PSD, portanto... Ok. Ok. É isso. Bem explicado. Olha, agora falaste-me de uma questão que passou-me, mas tinha aqui uma pergunta específica sobre isso. Já me hei de lembrar, não me preocupe. Mas queria mesmo fazer essa pergunta. Sei que tenho aqui algures, já a vou descobrir. Bom, olha, ainda a questão, por exemplo, da agricultura, que é um tema muito sensível e é um tema que vai muito pescar a questão da política da UE. Como é que o VOLT se posiciona, neste caso, em relação aos pequenos e médios agricultores em Portugal e em relação a esta medida da União Europeia que tanto peso tem? Sim, estás a referir ao PAC. Sim. Esta é a maior fatia do budget da União Europeia, é dedicada aos agricultores. Sim. É uma fatia gigantesca. Sim. Como é que aquilo funciona? Aqueles são apoios consoante o terreno que as pessoas têm e depois têm pedidos específicos em termos ambientais. Sim. Os agricultores, muitos, estavam preocupados porque as medidas específicas ambientais eram difíceis para eles de cumprir. Sim. O que é que o VOLT... Nós somos um Partido Verde. Nós achamos que há, claramente, alterações climáticas. Eu não sou como o sujeito do Ane, estava sentada ao meu lado. Certo, certo. Que não havia alterações climáticas. Nós vimos a tua cara quando o senhor estava a falar e gostámos muito, Inês, só para saberes que ficou aqui... Houve aqui um clima de risota aqui nesta live stream quando vimos olhar para o senhor do ADN quando nessa afirmação. Foi giro de ver. Foi... Ai, eu estava... Bom, eu controlei-me muito para não morrer naquele fato. Sim, nós percebemos. Enfim. Mas sim, pronto. Portanto, Partido Verde. Nós achamos que temos de ter metas climáticas na agricultura. Temos. Sim. O que é que nós temos de fazer? Nós não podemos é largar os agricultores do pé para mão e dizer, olha, agora tens de fazer tudo a meio do ambiente e estas pessoas não têm know-how específico nesta área, estão perdidas, estão com medo de perder os fundos, estão a sentir que não conseguem crescer a sua produção e ser prósperos. As pessoas estão a ser largadas. O que é que eu vou defender? Nós temos de apoiar com especificamente know-how para os agricultores darem o salto, especificamente os agricultores portugueses, darem o salto da agricultura mais tradicional para uma agricultura de futuro, que é uma agricultura com mais tecnologia que lhes permite respeitar aquelas que vão ser as exigências do PAC em termos ambientais e lhes permite também produzir mais com o mesmo que têm agora, com o mesmo terreno, serem mais produtivos. E, portanto, o que nós queremos fazer, muito simplesmente, é apoiar especificamente com formação, com tecnologia, a ajudar a fazer alguma transferência tecnológica para estas pessoas para ajudar a dar o salto. Agora, vai ser difícil? Vai. Mas a opção é estas pessoas perderem as coisas que têm e perderem os apoios e perderem o seu sustento. Portanto, nós achamos que é melhor ajudá-las a fazer a transição. Porque isto já foi uma coisa que foi estudada até em África. África eu sei que é muito genérico, mas dar o exemplo específico. Há muitas aplicações que são desenvolvidas para o telemóvel que ajudam pequenos agricultores a, por exemplo, fazer melhores decisões em termos de que sementes plantar, consoante o tempo que vai estar e as previsões de mudança de clima nos próximos anos, que tipos de fertilizantes usar, têm muitas tips do dia, estás a ver? Portanto, as pessoas irem aprendendo estas novas tecnologias, estas novas formas de cultivar e têm resultado muito bem para melhorar a produção das pessoas e o nível de vida das pessoas. E, no fundo, era uma coisa semelhante, mas obviamente muito mais tecnológica. Certo, ok. E há alguma possibilidade neste caso, por exemplo, agora que sabemos que essas medidas, muitas delas podem estrangular, neste caso, o agricultor mais pequeno e que tem alguma dificuldade de adaptação, poderia haver aqui algum braço de ferro entre o Volta e a União Europeia para tentar defender estas pessoas? Ou achas que isso é completo? Tentar defender estas pessoas? Sim. Não, mas eu não vejo isto como um contra o outro. Eu acho que todos nós seriam um inuíno. Ou seja, a União Europeia quer que as pessoas continuem a produzir, porque nós precisamos de produzir comida na Europa por causa da autonomia estratégica, é claro. Precisamos de o fazer de forma sustentável, é claro. E os agricultores querem poder ganhar mais dinheiro. Ok. E, portanto, isto, eles não... Neste momento estamos um contra o outro, mas nós achamos que isto é desconhecimento, que isto podia ser... É só resistência inútil da parte. Ok. Percebo, percebo. Ou seja, achas que é só, neste caso, uma resistência inútil dos agricultores, porque se calhar por desconhecimento dessas próprias políticas que os ajudaria... Ou porque, imagina, já tem muito investimento feito para um tipo de produção. Ah, ok. E demorar o tipo de produção tem custos. Certo, certo. E isto nós vamos ter de os apoiar nesta transição. Ok, ok. Pronto. Parece-me legítimo. Epá, estava-me a tentar lembrar do que é que te queria perguntar. Há bocado ainda não consegui... Não sei como é que vou desencantar esta. Já me recordo. Não consegui estar. Pois, olha, não sei. Mas, olha, tenho aqui uma pergunta. Isto é uma pergunta que eu faço a todas as pessoas que vêm aqui. Todas. Oi. Porque é uma pergunta que é muito específica do moderador aqui do meu chat da Twitch, que quer que eu faça esta pergunta a todas as pessoas que cá vêm. Ok? Que é, nós vivemos, nós sabemos, que Portugal enfrenta um problema de seca estrutural. Seca. Sim, e esta pessoa quer saber que medidas é que o Volte tem para o combate da seca no Algarve, em particular. Olha, e eu até agradeço que esta pessoa faça esta pergunta, porque nós temos bastantes medidas para a seca no Algarve. Pima. Xabregas, olha, a Inês vai-te responder agora. Ele está todo maluco, ele já está a escrever no chat. Pronto. Ele está a dizer coisas e pronto. Xabregas. Não, é porque a pessoa que nós temos no nosso partido é a RIA, ela trabalha no Parlamento Europeu e trabalha sobre este tema, portanto, está bastante envolvido. Ok. Há muito, nós temos a questão dos aquíferos, portanto, voltar a recuperar os aquíferos que neste momento já não têm água, voltar a recuperar os aquíferos na altura em que há mais água, portanto, no inverno, voltar a colocar a água no subsolo, para nós isto é prioritário. Sim. Segunda coisa é as fugas. A maior parte da água que é desperdiçada, é desperdiçada em fugas, no sistema de distribuição. Acho que é, acho que, eu não, pronto, não sei precisar os números, mas acho que era 50%, mas não, não me anda-se, porque eu acho que não estou a dizer certo. Sim. Portanto, é um número elevado. E o que é que nós queremos fazer? Identificar as fugas e resolver. Agora, isto já está a ser feito, só que é feito manualmente. Ok. Manualmente. Há novas tecnologias que permitem identificar as fugas e corrigir mais rapidamente. Nós queremos apostar nisto. Ok. Porque nós já íamos poupar tanta água se nós conseguíssemos fazer isto. E nós, há muitos partidos que falam em desalinização. Sim. A nossa posição é que essa não deve ser a primeira linha de ataque. Ok. Isso não vai resolver o problema. Certo. Nós quase tínhamos de construir milhares de centrais de desalinização e não sei se tínhamos todo o problema. O que nós temos mesmo é de focar na utilização e no desperdício que temos. Ok. Mas o destaque está todo no programa eleitoral. Ok. Xabregas, olha, já sabes onde é que tens que ir ler. Não é que ele faz-me mesmo fazer esta pergunta. Aliás, até eu próprio já comecei a ganhar um interesse especial na resolução da seca do Algarve. Porque faço esta pergunta e já obtive respostas muito diferentes. Portanto, é sempre curioso ouvir perspectivas diferentes. E pronto. E tinha que te fazer esta pergunta. Olha, esta pergunta também foi feita por um, neste caso, um viewer aqui da Stream que concluiu esta questão. O voto também quer aumentar os direitos digitais. Qual é a opinião do voto em relação aos streamers, youtubers e influencers? Fará sentido que estes três cargos passem a profissão? É uma pergunta que colocaram. Olha, esta é uma proposta interessante. Ok. Assim, nós não temos nada especificamente no programa sobre streamers. Ok. Mas, é verdade. Sim, faz sentido, claro. Agora estou a brincar. Estou só a meter contigo. Mas, lá, a pergunta. Se está a saber. Ora, então deixa-me lá ver. Ah, o voto também quer aumentar os direitos digitais. Qual é a opinião do voto em relação aos streamers, youtubers e influencers? Fará sentido que estes três cargos passem a profissão? Ah, sim. Especificamente, neste momento já é. Vocês já pagam impostos. Na verdade já é. Sim. Uma profissão oficialmente. Olha, é, mas é muito difícil tu teres um CAI específico. E eu vejo isso comigo. Ah, estás no outro? Diz? Estás no Outros. Eu acho que estou no Outros, sim. Eu acho que durante uns tempos estive em Artes Performativas. Nem sei muito bem. Sim, foi um bocado estranho. Foi na altura em que eu também não sabia bem o que é que andava a fazer. E depois, agora estou no Outros, sim. Aliás, não sei se agora estou porque eu já não estou no estatuto normal. Estou como empresário a título individual. E não sei se funciona da mesma forma. Mas, pois, agora já é a contabilidade organizada e outras coisas que eu já não tenho que me preocupar. Ainda bem. Graças a Deus. Mas lá está. Mas, neste caso, sinto que isso por acaso era uma questão que podia ser, pá, não digo solucionada, mas isto claramente não é uma prioridade, como é lógico. Temos que assentar aqui isto. Não, mas eu pensei pelo menos quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhei como consultora de Business Intelligence. Ou seja, eu trabalhava com empresas e ajudava as empresas a reunir os números das empresas e a tomar decisões estratégicas com base nos seus números. Ok. Foi o que eu comecei durante muitos anos. E eu, primeiro, trabalhei com uma empresa e depois comecei a fazê-la individualmente, diretamente, pelas empresas. Ok. E, obviamente, estava a passar recibos verdes verdadeiros. Sim, certo. De prestação de provisos das empresas. Sim, sim. Mas os CAIs, que estás a dizer, os CAIs, são antigo-eisíssimos. Sim. E o meu CAI era tipo TIC, ou uma coisa assim. Ok, 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 ok. É uma coisa que já ninguém usa a palavra TIC, não é? Sim, sim, sim. É para atualizar, é para atualizar. Agora, se deveria ser uma recibo verde, ou um recibo verde verdadeiro, neste caso, ou se deveria ser a tua solução como uma empresa, eu acho que isto é uma conversa interessante para se ter depois com as pessoas na autoridade tributária, porque eu acho que isto, eles não vão pensar sequer nisto. Sim, sem de maneira nenhuma. Aliás, ao longo dos anos, eu até tenho percebido que, pelo menos a conversa que houve entre a malta do digital e mais a malta da criação de conteúdo, sempre foi muito que, pá, isto está muito desregulado ainda. E temos sempre a ideia que vai ser regulado eventualmente. Perceves? Mas esse eventualmente, essa discussão já temos, sei lá, eu comecei a fazer isto full-time há seis anos. Portanto, há seis anos que andamos nisto, ter esta discussão de, olha, vai ser regulado eventualmente. E até hoje, pá, nada. E sinto que, no nosso caso, pelo menos, e sinto que cada vez há mais profissões do género da nossa, não é? É cada vez mais comum. Gig workers. E pá, e é zero regulado e muitos de nós não fazem a mínima ideia como é que vão declarar rendimentos, como é que percebes? E isto é uma questão... E isto é um problema muito grave, porque as pessoas não têm acesso à segurança social. Sim. E isto é o problemático, imagina, estás a trabalhar dez anos como streamer, não pagas, suponha que não sabias e não pagavas a segurança social. Sim. Quando for confirmar, dez anos não contam para nada. Sim. E isto, nós não estamos ainda a pensar nisto, mas isto vai ser um problema quando nós chegamos a essas idades. Sim, sim, sem dúvida. E o facto de vocês não terem acesso à segurança social, ou nessa situação, não saberem, não terem acesso à segurança social, se acontecer algum desastre, se acontecer alguma coisa... Por exemplo, eu acho que as pessoas não sabem que as pessoas que trabalham a recibos verdes são obrigadas a pagar um seguro de acidentes no trabalho para si próprias. Ok, pois. Exato. Certo. É muito complicado, está complicado, mas isto, o tal administrativo público de família barra da empresa, ajudaria com isto. Ok, olha, pronto. Foi bem metida, gostei, gostei dessa, gostei dessa. Foi muito bem metida essa, muito bem. Olha, tenho aqui outra pergunta, esta muito específica também que costumo fazer a todos, que é medidas de voto para incentivar a natalidade. Eu sei que vocês têm isto no vosso programa que eu vi, portanto... Temos. Sim. Espera aí. Vou ver. Não estou a brincar, porque eu não vi esta forma. Deixa-me lá ver. Sim. Eu sei que têm porque vi aqui algumas medidas. Sim. Ah, por hoje as creches, faz sentido. Sim. As licenças para a natalidade. Sim. E a segurança laboral para os jovens. Ok. Pronto. Então, agora que eu vi as minhas medidas, vou explicá-las. Eu sei o que é que elas querem dizer. Então, portanto, creche, claramente, um problema grande em Portugal. Ter um filho é caríssimo. As pessoas tomam uma decisão, muitas vezes, de não ter mais filhos porque não têm superioridade financeira. Portanto, o que nós achamos que temos que fazer é reduzir o burden financeiro de ter um filho. Ok. Portanto, claramente, universalizar creches gratuitas, porque as pessoas não tenham de recorrer entre ter mais filhos e a sua profissão. A segunda coisa, a questão das licenças de parentalidade. Isto é importante porque há muitas mulheres, especificamente, que escolhem não ter filhos porque vai impactar bastante a carreira. Eu não sei se vocês já viram, há um gráfico que mostra o impacto que ter filhos tem nas carreiras, nos ganhos das mulheres das carreiras. Ok. Porque a diferença salarial entre homens e mulheres não se verifica antes das pessoas terem filhos. Começa a verificar-se quando as mulheres começam a ter filhos. Ok. Porque o que acontece é que, ou seja, não lhes dão as promoções porque têm filhos, porque acham que não vão estar a trabalhar tanto porque estão focados nos filhos. Ok. Ainda há um bocadinho no estigma. E este gender gap nos salários é entre pessoas com e sem filhos. Vocês têm muito esse combate. Eu, por acaso, li o vosso programa e vocês têm muito essa questão no programa. Eu achei fixe estar tão detalhado. Sim. Acho que não é muito comum, percebes? Acho que há essa questão levantada, mas acho que não é tão incisivo. E acho que vocês fizeram bem esse trabalho de ser tão incisivo. Acho que é positivo. Obrigada. Desculpa interromper-te. Desculpa. Estava só... Não, não, não. Estou de mal. Obrigada. Sim. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma licença de parentalidade que faça as coisas semelhantes para ambos os géneros. Ou seja, tanto para as mulheres como para os homens que serem a licença de parentalidade podem escolher um bocadinho entre si, mas é um bocadinho mais generoso. Sim. O que é que isto implica? Hopefully, e é o nosso objetivo, mudar a cultura no local de trabalho para para se perceberem que ser mulher ou ser homem, a tua dedicação para com a tua família será semelhante. Sim. E ambos têm licenças semelhantes. E então têm menos impacto nesta questão salarial e mais pessoas aceitam e escolhem ter filhos porque não vai sacrificar os seus ganhos financeiros e vão poder estar mais confortáveis para fazer a escolha de ter mais filhos, por exemplo. Ok. E portanto, isto é uma mentalidade indireta. Sim. Sim. Exato. Ok. Boa. E obviamente os jovens não trabalham tanto a recibos verdes, mas depois isso está ligado mas olha, no meu caso é um bocado difícil não acontecer e aliás falei-te daquela questão da AT porque efetivamente aconteceu, aliás, da AT, não é da AT que eu queria dizer, da ACT, desculpa. Eu há bocado até acho que te disse, acho que até te disse AT e não era a AT que eu queria dizer, era ACT. Pronto, neste caso, neste caso, pronto, houve agora há pouco tempo um comunicado grande da ACT às empresas por causa da questão dos falsos recibos verdes e tudo mais e eu fui uma das pessoas visadas nessa questão porque eu, lá está, trabalho com agência, mas no meu caso é diferente porque eu não sou um trabalhador da empresa, eu passo recibos à empresa porque sou agenciado e tenho que passar por ali, portanto é um caso diferente mas é muito essa questão que falaste, a questão dos recibos verdes, é um bocado, no meu caso é difícil não ser assim, acho eu, porque eu apesar de ter contratos e tenho contratos com marcas e afins, acho que não há muito a fazer no meu caso, mas como falámos na questão de cada vez haver mais jovens com profissões alternativas e que se calhar não são tão, já não estão tão burocratizadas e tão estruturadas no nosso Portugal, acho que era importante haver esse passo também e pronto, claramente, na questão da natalidade acho que é importante por causa desta instabilidade que se vive um bocadinho. Eu acho que, por causa de um ponto muito importante que é, os recibos verdes têm um sentido que é este, exatamente, é permite esta flexibilidade como a que tu tens, permite-se empregos como estes, eles são uma coisa boa. O problema é que estão a ser abusados por causa da questão da segurança que nós já falámos. E como estão a ser abusados? Nós em vez de resolvermos a razão pela qual é abusado, estamos a puxar e ir atrás da utilização dos recibos verdes mas isto é um problema e isto afetou-me, eu quando fazia consultoria para empresas quando eu tinha um cliente muito grande, o cliente tinha medo de ser acusado de me estar a pagar falsos recibos verdes, porque ele representava uma porcentagem muito alta da minha faturação e eu tive de abrir uma empresa e passar faturas e ter os custos da contabilidade e tudo isto para que os meus clientes se sentissem confortáveis para não serem acusados de serem falsos recibos verdes. Ou seja, o que nós temos de combater é a razão pela qual existem falsos recibos verdes, não a existência dos recibos verdes. Claro, em si. Sim, sim, sim. Faz sentido. Já me restam poucas, que eu já te fiz numa data de perguntas e isto já avançou muito. Eu tenho aqui as últimas, mas não eram as últimas que eu queria. Sei que ainda tenho aqui mais para ti. E havia uma que eu te queria fazer, que não me estou a lembrar exatamente qual é que era. Pá, tenho aqui uma muito específica, que também foi um viewer que fez e que eu achei que pronto. Não, vou fazer mais control F no programa. Vamos lá. Bom, olha, esta aqui. Acho que esta não é preciso fazeres control F. Pronto, olha, leite esta não fui eu que a redigi, mas pronto, mas leite na mesma. Isto adoro a especificidade desta pergunta. No dia 22 de Fevereiro de 2024, por volta das 19 horas, o cabeça de lista Daniel Gaio foi entrevistado no Porto Canal. Dentro de vários temas, ele falou acerca da mobilidade, mais concretamente de alargar o passo ferroviário a um passo de mobilidade nacional por todo o país, que já mencionaste aqui. Este incluiu acesso a outros transportes, como os autocarros elétricos e barcos, no meu nome de 50 anos por mês. Pronto, a primeira pergunta desta pessoa foi, esta medida é aplicável em Portugal? Seria possível transitar entre regiões sem pagar valores extras? Sim. Sim? Esta é a ideia, exatamente. Ok. Ele continua e diz, visto que em regiões no interior, por normas, os acessos de mobilidade são mais limitados e por vezes operados por companhias privadas de transportes públicos, com pouco ou nada informações no digital, ou que utilizem diferentes regras de pressário, como por exemplo baseados em zonas de transporte, ou baseado no destino final. Pronto. Ou seja, a pergunta era se era execuível em Portugal. Sim. E eu acrescentava aqui o asterisco que só o Estado consegue fazer isto. Ou seja, se nós deixarmos isto a mercado livre, estas empresas, elas nunca se vão entender umas coisas outras para criar uma coisa deste género. Sim. Mas o Estado pode, e é essa a sua função, de criar isto, que vai ser um bem público, ou seja, vamos todos beneficiar com isto, ele vai ter o poder para coordenar todas estas empresas e os meios para criar isto. Ok. Portanto, só o Estado poderia fazer isto. Ok. Olha, tenho aqui uma específica que não me lembrei de perguntar e que acho que é muito importante e que também sei que vocês têm muito presente no vosso programa. Medidas de volta em relação ao reforço da saúde mental. Sim. 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 Ou seja, esta parte é muito importante, pronto, para mim especificamente, porque eu também passei por algumas questões de saúde mental quando era mais nova, há uns anos atrás, e portanto para nós isto é claramente muito importante. Pai, eu fiz-te esta pergunta até mesmo porque, olha, vou-te dizer, eu sou seguido, faço psicoterapia e neste caso, o sítio onde sou seguido, até fez uma publicação em que mostrou as medidas dos diferentes partidos em relação à saúde mental, que eu acho que foi super inteligente. No entanto, deixaram-me de fora ao volto e os partidos sem acento, e eu pensei... Ah, é sempre assim. Sim. E eu pensei assim, olha, vou fazer esta pergunta à Inês, que é para ela ter a oportunidade de falar sobre isto, porque eu vi que estava muito presente no vosso programa. Sim. Portanto, sim. Está de duas formas. Nós temos o apoio a ter no SNS, claramente temos de reforçar no SNS, porque eu não sei se já tentaram ter acesso à saúde mental no SNS. Nem tentei, vou-te ser franco. Porque existe, mas listas de esperas muito altas. Ok. E há muito poucas vagas. Portanto, para nós isto, claramente, deve ser tão fácil ter uma consulta de saúde mental como uma consulta do médico de família, claramente. Portanto, temos de melhorar muito o acesso. Sim. E depois, nós temos a questão da saúde mental muito consoante as diferentes áreas. Por exemplo, na educação nós temos reforço da saúde mental nas escolas com mais psicólogos nas escolas. Porque é muito necessário, nós sabemos que as crianças estão a passar por uma altura muito complicada. Portanto, o que nós estamos a fazer é, por exemplo, vítimas de violência, doméstica e discriminação. Estamos a trazer mais apoio de saúde mental, que ainda não existe muito. Ou seja, existe apoio de segurança física, mas não existe assim tanto de saúde mental ou muitas vezes são associações e não é uma coisa pública. Ok. Reforçar, reforçar, reforçar. Muito importante. Ok. Olha, Inês, perguntas de... Arrastraios. O que é? O que é que não percebi? Estava a dizer, arrastraios também. Ah, arrastraios. Sim, sim. Olha, perguntas de resposta rápida. Estas são comuns também, costumo fazer sempre estas a todos os partidos que tenho aqui. Sobre a tourada, eutanásia, aborto e pena de morte. Posições do volto. Claro. Vamos por parte. Nós somos contra as touradas. Nós não somos proibitivos, mas o que nós queremos é tirar tudo o que é coisa. Ou seja, não vai linha pública para as touradas. Ok. É isso. Ok. Eutanásia. Eutanásia. Eu vou te fazer nós poucos. Sim. Eutanásia. É um bocadinho mais complicado. Ok. Portanto, nós somos a favor da eutanásia. Mas a eutanásia é uma coisa que tem de ter muita atenção. Ok. Por causa da questão do suicídio assistido e o que é que é eutanásia, o que é que não é, como é que se define. Nós temos isto bem explicado no nosso programa, mas, ou seja, nós compreendemos que é uma situação muito complicada e tem de ser tomada com atenção. Mas, na generalidade, a favor, com atenção às partes complicadas. Ok. Sentes, por exemplo, que essa vossa atenção poderia ser alguma forma de tentar, de alguma forma, assim, sei que é um problema, por exemplo, os objetos de consciência. E tens muito esse problema na classe médica, que há muitos que se recusam a fazer esse tipo de práticas, porque são, neste caso, contra. Achas que o facto de vocês terem estas reservas possa fazer com que pensem, se calhar, um pouco nestas pessoas também, nestes objetos de consciência e de alguma forma de... Eu sei que é um bocado complicado de gerir. Eu não sei se vai ajudar com isso, porque eu acho que um objeto de consciência vai sempre acontecer. Não sei se vocês... Sabe, nos Estados Unidos, o que eles fazem quando eles têm penas de morte. Pronto, isto não é bem a eutanasia, é uma pena de morte. Sim, sim. As pessoas também... A questão do objeto de consciência é semelhante. Sim. Por exemplo, a eletrocação, quem é que carrega no botão? Ah, ok. Certo. O que eles fazem? Eles põem três pessoas e três botões. Então, nunca ninguém sabe quem é que... Ah, ia bem. Mas isso não é um bocado enganar as pessoas? Não é enganar. É para... Imagina que depois havia uma questão... Uma questão qualquer... Assim, não se sabe quem é que foi, de facto, a pessoa que carregou no botão. Ok. Mas isso, imagina, mas isso em relação ao objeto de consciência não faz grande diferença, não é? Não ajuda. É isso que eu estava a dizer. Ou seja, não há grande coisa. Eu acho que não vai ajudar. Sim. Eu acho que... Acho que vamos ter de sempre procurar profissionais de saúde que não sejam. Ok. Neste caso. Eu, por acaso, achava que tu ia agora me ajudar uma solução espetacular que se faz nos Estados Unidos e que devemos adaptar aqui. Não, eu queria só dar-te o exemplo das três pessoas. Ok. Para dizer que podias fazer isso. Podias ter três a fazê-lo, mas eles foram a objetiva de consciência do que alinham. Sim, acho que não muda grande coisa ao cenário. É isso. Em relação ao aborto, Inês? Nós somos a favor do aborto. Ou seja, nós achamos que as pessoas devem poder interromper a gravidez se quiserem. O limite de semanas. Ok. Neste caso, as 10? Deixam-me encontrar-te, exatamente. Eu acho que nós queríamos mudar isso. É? Eu acho que as 10 são a atual. Não estou em erro. Não eram... Gravídeas. Isto, o controle, o controle é muito bom. Também estive a trazer e não... Pus a interrupção, tentei pôr a interrupção... Não, acho que não. Eu acho que nós, por acaso, não temos nenhuma mudança. Não, acho que estamos a manter. Ok. Está bem. Assim que nós falo. Ok. Em relação à pena de morte, acho que pronto, é... Contra, sim. Completamente contra. Ok. Completamente contra. As prisões é suposto reabilitarem as pessoas, não é suposto. Certo. Ok. Boa. Olha, não é a última pergunta, não é a pergunta de fecho, mas é uma das últimas. Mas queria-te perguntar, o Volte propõe promover casas de banho e balneários neutros em género. Isto tem sido uma polémica muito grande cá em Portugal. Respondeu-te sobre isto, não é, mãe? Exigindo na sua existência e acessibilidade em todos os edifícios públicos onde a necessidade de casas de banho é justificável. Queres clarificar a posição do Volte em relação a isto? Casas de banho neutros são uma coisa... Eu fiz uma piada ontem estúpida, não é, mãe? Mas eu, se calhar, vou fazer a piada aqui. Ok. Força. Está da vontade. Nós, às vezes, vamos àqueles restaurantes mais pequenos, têm uma casa banho, é partilhada entre géneros. Certo. Nunca ninguém se sentiu pouco seguro. Pronto, não é a coisa mais agradável, mas não nos sentimos pouco seguros, que geralmente é aquilo que as pessoas apontam. Sim. Nós achamos que uma casa banho neutra é uma coisa importante e viável e que não tem problema. Eu acho que as pessoas estão a tornar este debate demasiado acalorado. para aquilo que verdadeiramente é. Uma casa banho neutra funciona muito bem. Ou seja, a ideia não seria substituir as casas de banho que já existem, mas sim criar, se calhar, uma casa banho neutra. Seria assim? Sim, porque há pessoas que... Esse era o ideal, não é? Ou seja, se tivermos o espaço e os recursos para isso, é de facto o ideal. Mas, por exemplo, termos uma neutra e uma específica para um género, se tivermos sentimentos seguros, pode ser interessante. Sim. Porque a nossa preocupação é que as pessoas se sintam seguras. Certo. Todas. Portanto, as pessoas que têm necessidade de usar uma casa banho diferente daquela que parece que deviam usar, se sintam seguras a fazê-lo. Ok. E as pessoas... E todas as outras também. E essa é a preocupação. É a segurança. E agora é avaliar o que é que podemos fazer para que as pessoas se sintam o melhor, o mais seguras possível. Ok. Sim, senhor. Pronto, olha, para fechar, Inês, queria-te perguntar uma razão, ou aliás, várias se quiseres, para jovens votarem no voto nestas eleições legislativas, se quiseres. Várias razões. A primeira, eu acho que é mais importante, é nós somos o único partido, temos um plano claro para trazer para Portugal os salários a 10 anos. Os salários médio europeu a 10 anos. Ok. Fiz ali um resumo, mas especificamente agora entrando um bocadinho nos temas de economia, o PS e o PSD, o plano deles é pouco concreto, neste sentido. E eles são muito focados em soluções que nós não acreditamos que vão resultar. Ok. E nós temos um plano que vai permitir à economia portuguesa dar o salto e ter em Portugal estes salários, para nós não termos de sair de Portugal, lá fora à procura dos empregos, eles existirem cá. Interestinação da economia, indústrias de futuro, tudo isso. Portanto, esse é o... Claro. A questão da habitação, nós temos, nós somos muito ambiciosos nas propostas que temos para resolver a crise da habitação, com muita construção de edifícios, de rendas acessíveis, parque público, utilizar edifícios de valores do Estado, pôr mais casas no mercado, as soluções de mobilidade para tirar a pressão do centro da cidade e podemos viver mais longe do centro da cidade, mas ainda de forma acessível. Temos muitas propostas concretas para melhorar a questão da crise da habitação, que são mais ambiciosas que os outros partidos. E aquilo que nós nos comprometemos, se votarem a nós, é que estas áreas que nós tivemos aqui a falar hoje, habitação, a qualidade da gestão pública, a economia, a saúde e educação, nós vamos dialogar com os partidos que vão formar governo, seja PS ou PSD, nós ainda não sabemos quem é que vai ser, vamos dialogar com eles para trazer esta ambição, trazer esta vontade de mudança e trazer esta preocupação da questão jovem que nós, sendo jovens, conhecemos muito bem. Ok. Muito bem. E neste caso, se forem de Lisboa, têm aqui a cabeça de lista. Exato. E se votarem no volto já sabem quem é que vão eleger. Vocês têm cabeça de lista, abrangem todas as regiões, certo, do país? Nós estamos em 21 dos 22 círculos eleitorais, só não conseguimos ir a Bragança, infelizmente. Bragança, ok. Mas no resto do país e fora do país vão poder votar em nós, exatamente. Ok, sim, senhor. E olha, acrescentado se calhar à tua questão dos jovens. Força. Eu sou a candidata à primeira-ministra mais jovem de sempre, eu tenho 29 anos, e, por exemplo, a Susana Carneiro é a nossa cabeça de lista por suba, ela tem 21 anos. Ok. Nós estamos a pôr os jovens à frente. Sim. Mesmo. O Daniel Gai, também viram do Porto Canal, ele é bastante jovem também. Nós pôrmos os jovens à frente e, portanto, não é só dizer que, ah, os jovens vinham participar na política e depois não acontece, ou nós nos preocupamos com os jovens, mas depois temos 45 anos. Não, nós, de facto, fomos os jovens a falar e a fazer política. Ok. Sim, senhor. Muito bem. Ora, Inês, mais uma vez, obrigado por estares presente. Obrigada. Fiquei muito contente de receber cá hoje. Acho que foi uma conversa que correu bem e conseguimos. Sim, gastado. Sim, eu também acho que sim. E conseguimos aqui abranger muitas áreas de interesse. Pronto, resta-me agradecer mais uma vez e despedir-me da malta. Deixa-me só dar aqui uma nota final, porque eu esqueci-me de dizer isto no live stream que fizemos hoje à tarde. Malta, amanhã de manhã não vai haver live stream que eu tenho que levar o carro à revisão. Portanto, desculpem. Vai ter que ficar para a tarde, à uma e meia. Portanto, é isto. Obrigadíssimo, pessoal. E até à próxima. Obrigado por verem. Tchau, tchau. Tchau.